Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, onde terminam os argumentos, principiam os insultos. Gente, vamos falar muito sério, assim, sem paixão ideológica, sem nada. Já viram que é sempre a mesma cantinela? É sempre a mesma coisa? É machista, é genocida, é corrupto, é racista, é nazista, é tudoísta. É uma cantinela, eles não conseguem. Mas se você chegar para esse pessoal, para a grande maioria deles, e falar assim, ué, mas o que é fascismo? Olha, cuidado, talvez eles não vão dar conta de explicar. Eu sei porque na escola do meu filho, há algum tempo atrás, no ano passado, já aconteceu de professor querer fazer alusão com o regime vigente no Brasil com o nazismo. Como se o nazismo fosse um negócio de direita. E eu tive que ligar na escola e conversar com o pessoal, explicar para eles como é que a história foi. Começa pelo próprio nome do partido nazista na Alemanha, Partido Nacional Socialista Alemão. Começa pelo nome que eles ignoram. Agora, em relação à questão de crime, é, isso aqui é um crime de injúria. E cometido contra o presidente da república. Então, pode-se tomar medidas, sim. Agora, entra aquela questão, vale a pena? Vale a pena tomar uma medida contra um cidadão, um bocó desses que faz um negócio desse? Porque para mim, um cara desses é um bocó, para usar a linguagem assim, bem no interior de Minas Gerais. Isso é um bocó. Esse cidadão que faz um negócio desse, o que ele tem para oferecer? Eu não vou nem questionar se a faculdade é boa ou se não é. Mas o que uma pessoa que participa de um ato desses tem a oferecer? Que tipo de contribuição ela está trazendo para o Brasil? Que tipo de contribuição de uma pessoa que tem esse tipo de atitude traz para o país? Que tipo de contribuição dele? Obrigado.